Companhia das Cozinhas, mas também tem armário, sofá. Essa peça aqui, Fábio, eu sei que ela vendeu muito esse ano, né? Essa peça é campeã, líder absoluto aqui na loja. Eu faço ela em até 7 parcelinhas. Venha conferir o preço. É bem facilitado aqui, viu, gente? Uma facilidade pra começar o ano já com a casa nova mesmo. Esse rack, que também pode ser em marfim, tem lugar aí pro vídeo, pra TV, tem porta-CD também, barzinho. A quanto você vai fazer? Esse preço à vista dele eu vou dividir em 3 vezes de R$56. R$56,00. Gente, ele tá barato e ainda é facilitado em 3 vezes pra você. Tem um armário ali? Quem tá querendo um armário, tá precisando trocar já, começar o ano com um armário novinho, as roupas todas organizadas? Esse aí com 4 gavetas, tem calceiro também dentro, 5 portas, quanto? Esses 7 parcelas de R$105,00. E pode ser em marfim também? Pode ser em marfim, temos os complementos, que é a cama criada do muro. Olha aí, tem sofá também confortável e bem diferente esse, né? É pra dar um realce mesmo, começar com tudo novo em casa. Cozinhas, ele tem as principais marcas de cozinha que você vai encontrar aqui com certeza. E tudo, olha, tem Delano com garantia de 5 anos, que é essa aí que a gente separou pra você. Com o ISO 9002. Olha que maravilha, e pode ser a cinza ou a amogno também. Essa é do parte de cima, mais parte de baixo, do jeito que tá, vai com tampo ali? Vai com tampo e moldura. E moldura, quanto? As 7 parcelas de R$178,00. 7 de R$178,00. Gente, tudo em 7 vezes, bem facilitado. E olha, a Companhia das Cozinhas ainda dá um montão de prêmio pra você. É o seguinte, compras acima de R$500,00 até R$1.000,00, vai levar a cafeteira Mallory. Exatamente. De R$1.000,00 a R$2.000,00 leva a mesa e quatro cadeiras. Mesa com quatro cadeiras, e acima de R$2.000,00 você leva um lindo micro-ondas. Leva um micro-ondas? E tá lindo mesmo, viu? Então faz o seguinte, de segunda até sábado, até as 19h, tá? De segunda a sábado até as 19h, na rua Nélio Pelegrino, 824 Nova Jerte, aqui é... São Caetano do Sul. E o telefone? O telefone é 743-3158. Companhia das Cozinhas, venha!